Você sabe me falar como que o Sistema Solar se formou? Oi, eu sou o Vitor e hoje a gente vai criar o nosso próprio Sistema Solar. Mas antes, peraí, essa é a hora de você deixar aquele joinha no nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e ativar as notificações do sininho pra nunca perder nenhum conteúdo. E se você quiser receber em casa materiais pra você fazer experiências sobre eletrônica, robótica, biotecnologia, você tem que conhecer o Clube do Cientista Criativo. É só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui no lugar da tela ou clicar no link aqui na descrição. E se você usar esse cupom aqui, você ganha 10% de desconto na primeira mensalidade. De acordo com os cientistas, essa história começou com o Big Bang. Aquela explosão que deu origem ao universo que aconteceu há mais ou menos 15 bilhões de anos. Aí, desde então, são meteoros e asteroides que se batem, poeira cósmica que se junta até se formarem as estrelas e planetas. Por causa do Big Bang ser uma explosão, é meio impossível tudo estar parado, né? Então temos esse movimento que a Terra faz em torno do Sol. E esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, que a Lua faz em torno da Terra, ou seja, que uma coisa faz em torno da outra, a gente chama de órbita. Que tal a gente criar o nosso sistema solar com alguns planetas no Scratch? Mas fica tranquilo que a gente não vai precisar de nenhuma explosão. Eu vou pegar aqui quatro atores. Eu vou pegar o Sol, vou pegar a Terra, Planeta 2, e também uma bola de tênis aqui só pra brincar. Eu vou pegar aqui o Sol e eu vou mudar a posição dele pra X0 e Y0. Isso vai fazer com que ele fique centralizado na nossa tela. E aí eu vou pegar a Terra e eu vou mudar o tamanho dela para 30. Também vou pegar aqui e selecionar o Planeta 2 e colocar o tamanho dele para 50. E também eu vou escolher o meu cenário aqui, que eu vou pegar o espaço, que é onde os nossos planetas vão ficar. Eu vou pegar, selecionar a Terra e eu vou começar a escrever o meu código aqui dentro. Então eu vou em Eventos, vou selecionar quando o bateria for clicado. E agora eu vou selecionar uma nova ferramenta pra gente usar, que é a caneta. Agora eu vou pegar dois blocos da caneta, um para definir o tamanho da caneta, a grossura, e o outro para apagar sempre que a gente começar a programação de novo. E agora eu vou começar a programar embaixo disso o movimento que a Terra vai fazer em torno do Sol. Então eu pego sempre pra ela sempre ir fazendo esse código. E como que vai ser esse movimento? Então a gente vai falar pra ela ir até o Sol, né? A Terra vai pra dentro do Sol. Aí ela vai mover 90 passos pra longe do Sol. Aí vamos mudar a cor da caneta pra branco, que é a cor que vai fazer o traço, né? E aí a gente vai usar a caneta. Usamos a caneta, fez um pinguinho, ela vai girar 2 graus, e ela vai levantar a caneta, né? Parar de usar a caneta, e aí começa de novo. Aí vamos ver o efeito que isso vai dar. Olha só, parece que ela tá girando em círculos. Ela vai pro Sol e volta tão rápido que a gente nem consegue ver. Então a gente vai pegar toda essa programação aqui e vai arrastar pra dentro do Planeta 2 e pra dentro da Bola de Tênis também. Agora, né, vamos mudar os números da Bola de Tênis pra ela não girar junto com a Terra. Mova 130 passos, e eu quero que ela gire mais lento do que a Terra. Então eu vou colocar 1 grau. E aí eu vou mudar também no Planeta 2. Vou colocar Mova 175 passos, né, mais longe do Sol. E eu vou querer que ele gire mais lento do que todo mundo. Então eu vou colocar 0.5 graus. Então vamos ver como ficou. Olha só, a Terra girando mais rápido e mais perto. Aí a Bola de Tênis girando mais lento e no meio dos dois. E o Planeta 2 girando mais lento ainda e mais longe do que todos. Mas como que essa programação funciona? Nós precisamos centralizar o Sol, pois ele seria o nosso ponto de referência pra criar a rotação dos outros planetas em volta dele. Por isso colocamos ele no X0 e Y0. Em seguida, a gente explorou uma seção nova de blocos. A caneta. Quando usamos a caneta, conseguimos ver o trajeto que os planetas fazem e visualizar se a sua rotação está de acordo com o Sol. Além disso, a gente teve que ajustar a distância que os planetas teriam do Sol e entre eles. E pra ajustar isso, a gente regulou a quantidade de passos. Por exemplo, se a gente colocar 100 passos, podemos ver que o planeta foi mais longe. Isso porque quanto maior o número de passos, mais distante o planeta ficará do Sol. E para tornar o nosso sistema solar um pouco mais real, a gente teve que regular também a velocidade de cada planeta. Porque quanto mais distante do Sol, mais lento o planeta vai girar em torno dele. Então adicionamos um valor para o giro que, quanto maior, mais rápido o planeta irá completar a sua volta ao Sol. Assim, os planetas perto do Sol têm um número maior e os mais distantes têm um número menor. Pronto. Agora você tem um micro-universo pra chamar de seu. Continuem curiosos e até o próximo Tech em Casa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho